Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 22, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Gênesis capítulo 22 conta a história pra gente de quando Deus pede Isaac pra Abraão, uma história muito conhecida aí né galera, você certamente já ouviu algumas ministrações sobre essa história, um capítulo um pouquinho mais curto, mas com muita coisa pra gente aprender. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar a palavra. Aí a gente tem um monte de playlist aqui no canal pra você acompanhar, pra você compartilhar com o pessoal aí de livros inteiros da Bíblia que a gente já fez o estudo completo. Bom, esse capítulo apresenta basicamente então essa história de quando Deus pede Isaac pra Abraão. Vou começar lendo os versículos 1 e 2, depois vou ler um versículo ou outro aí pra gente embasar bem o que tá acontecendo aqui. Versículos 1 e 2 dizem o seguinte, E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A tradução que eu uso aqui tá dizendo que Deus tentou Abraão, e daí já vai aparecer gente pensando assim, pô, mas Deus não tenta as pessoas. A palavra aqui que a gente pode usar, que é muito similar, né, que pode ser usada tanto uma quanto outra, é provou. Então Deus prova a fé de Abraão aqui pedindo que ele entregasse Isaac, né. Então é uma prova de fé que Deus faz aqui, não uma tentação. O diabo tenta as nossas vidas para nos levar ao pecado. Deus prova a nossa fé pra nos fortalecer. A palavra, às vezes, é a mesma que é usada, mas o entendimento é completamente diferente. Abraão levou três dias pra ir de onde ele tava até Moriá. Quando Deus fala com ele até Moriá, né, que é onde Deus pede que ele vá, demora mais ou menos três dias. Nesses três dias, Abraão teve muito tempo pra pensar naquilo que Deus tinha pedido, né. Na minha interpretação, faz um tempo já que eu não falo isso, né, galera, mas sempre vão reforçar. Tudo que eu falo aqui é a minha interpretação, tá, pessoal. Talvez eu não esteja certo em tudo. Você precisa ler a palavra, pedir direção do Espírito Santo, fazer a sua oração, o seu devocional, e ver se eu não tô falando nenhuma besteira. Essa responsabilidade é sua. Claro que eu estudei muito pra falar o que eu tô falando aqui, mas, gente, não sou perfeito, né. Então, na minha interpretação, Abraão teve muito tempo aqui pra meditar no que Deus tinha pedido e ter certeza de que Deus não levaria Isaac. Olha o que tá escrito no capítulo, no versículo 5, tá escrito assim, ó. Você vê que ele diz o seguinte, ó, ele fala, fica aqui, eu vou até o monte, vou eu e Isaac, eu e ele vamos voltar, porque ele usa o plural nas duas vezes, né. Ele fala, tornaremos a vós após termos adorado. Então, aqui, depois de uns dois dias, mais ou menos, de caminhada, na minha opinião, ele já tinha certeza de que Deus não levaria Isaac. Tanto que, no versículo 8, ele vira pra Isaac e diz o seguinte, ó, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então, quando Isaac pergunta pra ele, ele diz, fica tranquilo, filho, Deus vai prover. E daí, o que acontece, né, quando Abraão dispõe a lenha, prepara tudo e vai levantar o cutelo, o anjo para Abraão e fala, não, tá tudo bem, agora eu sei que você crê. E daí, então, vem realmente, Deus prepara tudo pra que fosse feito ali o sacrifício. Ou seja, na minha opinião, Abraão já tinha certeza do que Deus faria. Olha que exemplo de fé maravilhoso, né, galera. A gente tem certeza que Deus cuida de nós, né, Abraão tinha certeza que Deus faria aquilo que estava de acordo com aquilo que ele já tinha falado. E aí, eu não sei você, mas pra mim, quando eu meditei nesse texto, ficou a dúvida, tá, mas por que Deus precisou provar a fé de Abraão? Abraão já não tinha demonstrado fé quando ele sai da casa dos pais dele, abandona aquela vida politeísta e vai viver uma nova vida com Deus? Qual era a razão, então, pra ter que provar de novo a fé de Abraão? Será que Abraão poderia ter apostatado da fé, ter desistido da fé? A gente encontra essa resposta lá em Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 4, tá escrito o seguinte. Ou seja, como eu falei lá no começo, Deus usa a prova da nossa fé pra nos aperfeiçoar, pra nos deixar mais perseverantes, mais pacientes. Paciente é que a gente pode até interpretar um pouco como perseverantes, pra nos deixar mais firmes na nossa fé. Deus não usa essas provas porque ele duvida, Deus não usa essas provas porque ele quer fazer com que a gente caia em pecado. Não, Deus usa essas provas pra fortalecer o seu povo. Ali ele estava fortalecendo Abraão. E olha que exemplo que Abraão dá pra gente, né? De ter certeza que Deus cuidaria dele. Então, quando nós passamos por essas provas de fé, é um motivo de alegria. Porque a gente tem certeza que Deus continua cuidando de nós e nos abençoando. E que nós vamos sair dessas provações de fé muito mais fortes. Eu não estou dizendo que quando a gente passa pela prova, tem que parecer que está tudo bem, a gente tem que estar alegre. Não. A prova é um momento de dificuldade e às vezes a gente se entristece, às vezes a gente fica pra baixo. Mas a gente tem que sempre lembrar que Deus continua cuidando de nós e que a nossa provação de fé nos leva pra um lugar melhor. Um tempo de dificuldade, muitas vezes um tempo até triste, mas que nos leva pra um lugar melhor. E aqui um adendo rápido, não sei se você notou, né? Isaac é levado pra ser sacrificado. Cristo é levado pra ser sacrificado. Isaac é o filho da promessa. Cristo é o filho da promessa. Isaac volta vivo desse sacrifício. Cristo sai do sacrifício dele vivo, ressurreto e vive até hoje. A gente tem um pequeno encontro com Cristo aqui, né? Cada pessoa aí vai chamar isso de um jeito diferente, mas a real é que independente do nome que se dê pra esse evento aqui, a gente tem um pequeno encontro com Cristo. E por fim, ali no capítulo, falam dos parentes de Abraão. Nem dá pra entender muito bem. Mas por que esse texto tá ali? Por causa do versículo 23. No versículo 23 tá escrito assim, ó. E Betuel gerou Rebeca. Estes oito deu mil, Canaor e irmão de Abraão. Tudo isso aí, todos aqueles versículos finais, pra apresentar pra gente Rebeca. Rebeca que vai ser esposa de Isaac. E eles juntos vão ter Esaú e Jacó, que continua a história do povo de Israel. Então esse finalzinho aqui do capítulo serve pra apresentar pra gente Rebeca, que vai ser esposa de Isaac. Galera, um capítulo com menos eventos acontecendo, né? Tem basicamente aqui esse pedido de Deus, essa prova de fé que Abraão passa. Vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossa cabeça agora, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque a Tua Palavra nos ensina constantemente. Te agradeço porque através da Tua Palavra, Senhor, nós aprendemos sobre a Tua bondade, sobre o Teu amor, sobre o Teu cuidado por nós. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor continue nos abençoando nesses estudos, nos capacitando para fazê-los aqui no JC na Veia, mas também abençoando cada pessoa que está assistindo esse estudo, que está fazendo esse estudo, Senhor. Continua nos dando direção na Tua Palavra, nos ensinando a interpretar a Tua Palavra, Pai, e que as nossas vidas estejam alinhadas constantemente com a Tua vontade. Assim eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz Amém. Galera, é isso. Aqui na descrição do vídeo tem link para um monte de coisa, tem comunidade do Telegram que está acontecendo um monte de coisa legal, tem perfil de outras redes, tem o link para o post do blog, lá onde a gente fala mais um monte de coisas sobre esse capítulo. E não esquece, né, gente, aqui no canal já tem um monte de playlist com livros inteiros da Bíblia que já foram estudados para você poder estudar, poder compartilhar com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Paz. Gente, mas antes da gente continuar nesse vídeo, o avião vai passar. Tchau. Tchau. Tchau.